Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu quero comentar aqui sobre uma notícia interessante, uma informação boa do Playstation 5. Mas antes, clica embaixo no gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo, sair de todos os dias. E é o seguinte galera, uma nova patente registrada pela Sony sugere que o Playstation 5 vai ter uma opção chamada Direct Gameplay. Exatamente, esse é o nome dessa opção que teria no Playstation 5. Ela funcionaria da seguinte forma. Não ia ter load. Não ia ter load. É que muitos já sabem. E também, fim dos menus. Exatamente. Sabe quando você entra no jogo, aí tem que carregar aquele menu todo lá e tal. Aquelas informações, o que você tem, aí depois entra no menu. Aí depois carrega de novo e vai pro jogo. Bom, isso aí não vai ter. Mas está em patente. Pode ser que isso não vai pro console. Porque patente não quer dizer que tá lá, que quer dizer que vai sair do papel e vai ter. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é da Sony, a patente foi registrada por ela. Tá ligado? E também faz o maior sentido eles fazerem isso, porque já disseram, como o console vai ter um SSD muito rápido, vai ser quase... não vai dar nem pra notar que o jogo vai carregar. Você tá num jogo, você morre, já vai na hora, já imediatamente, respawnar de novo o personagem. Então isso é muito bom, porque às vezes a gente tá com raiva e tal. Morre aí, respawna de novo. Então isso é uma coisa que a gente já sabe que vai ter. Porque nesse caso, o Direct Gameplay, ele é da mesma forma, mais ou menos, só que diferente. No caso, vamos supor que você tenha um save. Pra vocês entenderem como vai funcionar essa opção. Você tem um save que você tá jogando um jogo, você tá lá no meio do jogo. Aí você salvou, desligou o videogame. No outro dia, você ligou e queria voltar a jogar. Querendo voltar a jogar. E você, pelo menu do console, você vai lá no save. No último save do jogo que você tá jogando. Aperta nele e já vai logo cair lá. Entendeu? Sem carregar menu, sem nada. Fim dos menus. Já vai cair direto no jogo, vocês estão ligados? O tanto que isso vai ser da hora. Apertou, paf. Tá no jogo. Só jogar e continuar onde você tava. Isso vai poupar tempo, né? E inclusive, vai fluir mais, né cara? O gameplay, porque não tem que ficar esperando nada, velho. Morreu, respawna lá, no mesmo segundo. É tipo assim, não vai dar nem pra anotar nada. Vai ser rápido demais, entendeu? E isso eu fico bem feliz de saber. Porque é uma novidade. Isso aí, o SSD vai fazer uma grande diferença na nova geração de consoles. E a gente vai perceber isso, né? Só de eu imaginar, já vejo que isso vai ser muito bom mesmo. Então, essa patente é a Direct Gameplay. Ela funcionará dessa forma, na qual não vai ter menu. Você pode apertar e ir direto pro jogo e tal. E é isso aí. Espero que tenha mesmo isso aí e funcione bem, né? E vocês, vocês acham? Comenta aqui embaixo. A informação do vídeo era essa. Muito obrigado, MicaXiu. Me segue aí nas redes sociais, estão aí embaixo. E até aí, galera. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.